Olá pessoal, vamos para mais uma notícia da rede. Namorado de Sacha, ator Bruno Montaleone, vende biscoitos para sobreviver. O ator Bruno Montaleone, namorado de Sacha Meneghel, precisou tomar um novo caminho no ramo do empreendimento para ganhar dinheiro, vender cookies. Fora da televisão, desde o fim da novela O Tempo Não Para, da TV Globo. O mesmo já até criou sua própria marca de biscoitos, a Montalecuki, na qual vem divulgando em suas redes sociais. Bruno publicou uma foto dizendo, aí, olha o que eu sei fazer. Em seus stories do Instagram, o ator publicou uma foto com a seguinte frase, Bruno já até começou a fazer entregas de biscoitos de bicicleta nas proximidades de sua região, no Jardim Oceânico e na Barra, e tem planos de expandir seu negócio daqui a algumas semanas. Tomara que dê certo para ele. O que você acha disso? Deixe seu comentário. Até a próxima. Tchau.